Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH, nesta sexta-feira, meio-dia. Eu estou postando o vídeo hoje mais cedo porque às 16 horas de hoje eu estarei fazendo uma live com os estudantes do curso de Medicina, fazendo uma revisão para a prova da semana que vem. É a ferramenta que nós encontramos de educação à distância para isso. Mas o nosso tema da conversa de agora à tarde é a naturalização das mortes por Covid-19. Parece que as mortes não impactam, não chocam mais as pessoas. Na semana em que o jornal britânico The Lancet divulgou um artigo dizendo que os Estados Unidos se tivessem adotado medidas protetivas para a sua população em relação ao novo coronavírus, teriam poupado quase 190 mil vidas. Isso mesmo, 40% das mortes nos Estados Unidos poderiam ter sido evitadas. Bom, e nessa semana o Brasil, no dia de ontem, registrou 1.452 mortes, o terceiro maior número de mortes em um único dia desde o início da pandemia. E olha que o Brasil já vem aí há praticamente três semanas com mais de mil mortes diárias pela pandemia de Covid-19. E parece que tudo está fluindo normalmente, parece que a vida transcorre normalmente no nosso Brasil. É sobre isso que nós vamos conversar agora. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. E te convido que está passando aqui pelo canal a se inscrever no nosso canal. Pois é, gente, por vezes eu fico meio decepcionado com o Brasil e com o brasileiro, porque na verdade o Brasil é reflexo do brasileiro. E parece que as coisas do nosso país estão, assim, transcorrendo com uma normalidade impressionante. Nem parece que nós estamos há três semanas com mais de mil mortes pela Covid-19 por dia. Ontem nós tivemos o terceiro maior número de mortes em um único dia desde o início da pandemia. E parece que tudo está correndo ao normal, assim, às mil maravilhas. Se observa bares, restaurantes, escolas funcionando, supermercado lotado. Ou seja, quem lembra há 11 meses atrás, quando a pandemia começou a registrar os primeiros números aqui no Brasil e começou a acelerar as ruas desertas, restaurantes fechados, bares também. Hoje as baladas estão correndo solta. Então parece que as pessoas meio que se acostumaram. E até é compreensível, porque o ser humano é um ser social. E por ser um ser social, mais de um ano enclausurado dentro de casa seria praticamente impossível. Mas o fato é que as pessoas reduziram bastante os cuidados, baixaram a guarda, muito em função de que nossas autoridades estão forçando a volta ao normal das atividades. E eu temo que os próximos dias e as próximas semanas nós iremos começar a bater recorde atrás de recorde de morte e de número de casos da pandemia aqui no Brasil. Parece que o advento da vacina ou do início da vacinação também passou uma sensação de falsa segurança às pessoas. Calma lá. Nós temos pouco mais de 2% da população vacinada. As pessoas que se vacinaram não estão imediatamente imunes. Mas ainda há que se manter um certo grau de distanciamento. O próprio jornal The Lancet colocou os Estados Unidos na Berlim dessa semana. Um artigo publicado no jornal mostrou que se o presidente Donald Trump tivesse adotado medidas de proteção similares a que outros países no mesmo nível de desenvolvimento dos Estados Unidos adotaram, os Estados Unidos poderiam ter poupado 40% das mortes por Covid-19. Isso mesmo. São quase 190 mil norte-americanos que morreram gratuitamente, que poderiam ter evitado essas mortes. E no Brasil, como está a situação? O que poderia ter sido feito lá atrás que não foi? O que poderia ser feito agora que não está sendo feito? Que poderia evitar mortes desnecessárias? Então, quer dizer, são questionamentos que a gente está observando o tempo inteiro. E ontem, no dia que foi divulgado pela imprensa que o Brasil registrou o terceiro maior índice de morte diária por Covid-19 desde o início da pandemia, o presidente da República faz uma live dizendo que é isso mesmo, a vida segue o normal, ninguém pode ficar com medo ou com medinho dentro de casa. Essa é a postura do nosso presidente e que, de certa forma, influencia boa parte das pessoas. O certo é que eu estou sentindo que a morte por pessoas, por Covid-19, que lá atrás chocou bastante, amedrontou a população, hoje está naturalizada. Como está naturalizado o assalto? Como está naturalizado o assalto seguido de morte, que é o latrocínio? Como está naturalizado o sequestro? Parece que nós vamos nos acostumando a essas barbares e vamos aceitando isso naturalmente com o passar do tempo. Isso é lastimável, é decepcionante, porque, afinal de contas, não são números. São vidas de pessoas, pais de famílias, mães de família, tios, avós, trabalhadores, trabalhadoras que foram morrendo em função do desleixo, principalmente das autoridades, em prevenir a população, em adotar medidas preventivas lá atrás, em março, em abril. Lembro que, em janeiro do ano passado, eu já começava a alertar para essa necessidade. E aí parece que o brasileiro se acostumou a ter mil mortes por dia de Covid-19 e estarmos aí chegando a quase 250 mil mortos pela pandemia. Boa parte dessas mortes, tenho certeza, poderiam ter sido evitadas. E é isso, é um pequeno desabafo a partir de uma realidade chocante que nós vivemos, mas que, ao mesmo tempo em que ela é chocante, está sendo naturalizada pelas autoridades e a população, boa parte dela, também está naturalizando esse suplício que nós estamos vivendo. Se você gostou desse vídeo, deixa a tua curtida, deixa teu like, deixa teu comentário também e, se puder, compartilha. Um forte abraço e até a próxima!